Música Nessa quinta-feira começaram as reuniões de instalação e escolha de presidentes das comissões permanentes da Assembleia Legislativa. Primeiro se reuniram os membros da Comissão de Defesa do Consumidor, Direitos Humanos e Cidadania. Por unanimidade, a deputada Divanede Basílio foi escolhida para presidir a comissão, que tem o deputado Baldo Fernandes como vice-presidente e a deputada Terezinha Maia como membro. No ano passado eu estive como vice-presidente, atuando junto com o deputado Baldo e o deputado Ivanilson. Agora a gente tem uma nova composição em que eu assumo a presidência, o deputado Baldo fica como vice, a deputada Terezinha se incorpora e a gente tem aqui muita animação para fazer o debate aqui de defesa dos direitos humanos, da cidadania, defesa do consumidor. Inclusive, ano passado a gente realizou ações junto ao PROCON Legislativo, também ao PROCON Estadual e queremos seguir fazendo esses diálogos na rua e também aqui dentro da Assembleia. Então, essa comissão com certeza vai ser bastante dinâmica, com muitos debates e é assim que a gente quer conduzir os trabalhos. Ainda ficou decidido que as reuniões da Comissão de Direitos Humanos, Defesa do Consumidor e Cidadania devem acontecer quinzenalmente sempre às quintas-feiras, às 8h30 da manhã. A segunda reunião de instalação foi da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. O deputado Hermano Moraes foi eleito como presidente e o deputado Baldo Fernandes vice. Fazem parte ainda, como membros da comissão, os deputados Galeno Torquato, Adjuto Dias, Jorge Soares, Kleber Rodrigues e a deputada Isolda Dantas. Ficou decidido que a Comissão de Constituição, Justiça e Redação vai se reunir sempre às terças-feiras, às 9h da manhã. Ficou decidido ainda que a primeira reunião ordinária da Comissão de Constituição, Justiça e Redação deve acontecer no próximo dia 5 de março, às 9h da manhã. Temos essa responsabilidade a partir de hoje, agradecer aqui aos colegas pela indicação para presidir novamente essa importante comissão que define, inicia e define todo o processo legislativo. Então, ela se destaca das demais exatamente por essa responsabilidade que vamos dividir com os demais colegas, tendo como vice-presidente eleito o deputado Baldo, uma comissão renovada, alguns já vinham dando a sua contribuição, outros chegam para somar, mas todos com o mesmo intuito de garantir a celeridade dos trabalhos, garantir a apreciação dos projetos que chegam em tempo hábil, de forma a favorecer a tramitação das outras comissões e também a apreciação em plenário quando se finaliza o processo legislativo.